Música lava do IBA Não adianta ter Eu sei do que você gosta Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Mas agora vamos dar um papo reto Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Ela vai pra balada de noite Ela toma um cu sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda sapadinha Ela vai pra balada de noite Ela toma um cu sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda sapadinha Quando ela bebe, ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros caixas Ela fica safadinha Quando ela bebe, ela muda Ela quer sentar pros cria Ela quer jogar pros caixas Ela fica safadinha Ela joga, tu tá menininha Ela joga, ela senta por cima e ela joga Toda menininha ela joga Toda menininha ela joga Ela senta por cima e ela joga Ela senta por cima Ela senta por cima Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Mas agora eu vou mandar um proponho Ela fala pras amigas que não rola Ela fala que gosta de cara sério Ela diz que não se amarra numa louca Ela vai pra balada de noite Ela toma um combo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Ela vai pra balada de noite Ela toma um combo sozinha É só ver uma louca de lado Que ela fica toda safadinha Quando ela pepe ela muda Ela quer senta por cima Ela quer jogar por cima Então senta por pai filha Senta Toda menininha ela joga Ela senta pros frios e ela joga Toda menininha ela joga Ela joga Toda menininha ela joga Ela senta pros frios e ela joga Ela joga Ela senta pro pão Senta Senta pro pão Senta pro pão